Tem mais informações também, onde uma oficina foi tomada pelo fogo na manhã da sexta-feira. O início do fogo se deu por conta de um carro, um modelo Volkswagen Paraty, que ele acabou incendiando dentro dessa oficina, tomando toda a parte da oficina. Segundo as próprias informações dos corpos de bombeiros, não tiveram vítimas, apenas um adolescente que estava no local e acabou ficando em crise de pânico, foi atendido no local, não precisou ser levado ao hospital, mas a oficina também teve seus estragos ali, os bens materiais foram, junto com o fogo ao todo, foram utilizados 70 mil litros de água e 2 mil litros daquela parte de espuma para poder conter as chamas do local. Infelizmente, o dono acabou sendo adjudicado por conta deste incêndio, não só o dono da oficina, como também o dono do veículo. Fora isso, tudo certo, sem vítimas, mas fica aí o prejuízo para o dono da oficina. Volto com você, Helder. Lamentável, mas para quem é trabalhador, é só trabalhar mais um pouco que você consegue recuperar. Andresa, daqui a pouquinho você volta com a gente e você de todo o Brasil vai acompanhando.